Tem promoção aqui na distribuidora de lingerie, que o movimento, a física, uma loucura, que as pessoas esperam a gente anunciar o preço pra sair comprando. Quer preço bom? Quer saber o que tá de mais barato hoje? Vamos começar pelo mais barato, né, Patrícia? Vamos começar pelo mais barato, né? São essas, ó, as calcinhas de malha, gente. Super bonitinhas, gente. Sabe quanto? R$ 1,70. R$ 1,70 essas calcinhas de malha, várias estampas, várias cores, bons modelos, e você aproveita, olha, já faz um estoque pra começar o ano com calcinha nova. Preço bom também aqui nessas camisolinhas, pode ser tanto em toque de seda como em crepe. Tá saindo quanto, Patrícia? Gente, R$ 5,90. Esse é pros devendedores, ó, acabar de vender tudinho. E ainda com prazo de pagamento. A gente tem R$ 60,90 e R$ 120 dias sem juros. Tem que aproveitar. Promoção também aqui nessas peças por apenas R$ 8,00. Esses conjuntinhos aqui em malha que vocês estão vendo. Tem também essas camisolinhas, não é, Patrícia? Isso, as camisolinhas de alcinha, várias estampas também, por apenas R$ 8,00. E também aqui, são os camisões, fotos dessas estampas, dessas cores, por apenas R$ 8,00. Essas peças aqui que vocês estão vendo somente aqui na loja da Barra Punda. Agora, olha só pra arrasar, esses pijamas aqui em toque de cetim, como também em toque de seda, por apenas R$ 10,00 cada um. O pessoal já tá esperando pra poder levar, olha só que beleza. E esse aqui, R$ 10,00. Esses daqui, também você só encontra essa promoção aqui na Barra Punda. Esses são pra aproveitar que a gente tem mil e duzentas peças só até o final do stop. Endereço? É Avenida Francisco Matarazzo, número 370, loja 63, aqui no Multilete. Tem também na Vila Mariana, no Muto Shopping, na Vila Prudente e em São Miguel, no Shopping Diretão. Horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 21h, domingo, das 10h às 20h. Agora, o telefone é 3823-6163. Super promoção aqui na distribuidora de lingerie, aproveite.